Agora essa pescaria aqui... Não foi nada. Estou pensando que tinha ido e não foi nada. Danilo e Yasmin pescando. Dois ruins de pesca. O que é isso? Ô Yasmin, você tirou do negócio. Não pega nada. Não pega nada e é Yasmin que está atrapalhando. Não pega nada. Ah, eu tinha enfiado lá dentro. O peixinho ali está difícil de pescar, hein? Ah não, não é difícil. Você vê que é essa que vai pescar? Eita! O difícil é só pescar ali. Está difícil, hein? A pesca aí está difícil, hein? Eita! Puxa! Tá, consegui. Cara, não pegou nada. Ai! Não pegou nada. Não pegou nada. E o peito de boca. Não pegou nada. Vamos pegar isso. Ah, não é possível. Não vai, hein? Eu enfio lá dentro. Tem que se concentrar, rapaz. Fez, não fecha a boca. O peixe pega o peixe. A Yasmin conseguiu! Essa é pescadora, hein? Essa é pescadora mesmo, hein? Ah, rapaz. Olha lá. O outro. Oh, eu enfiei. Olha lá. O negócio está aqui dentro, ó. Vê se eu pego. Não pega. Olha. O negócio está aqui dentro, ó. Olha. Já foi. Já foi. Sai daí, Yasmin. Oh, meu Deus. Está ruim, hein? Não segue pescar, não, hein? Outro. A Yasmin é boa de pesca, hein, Yasmin? Está ganhando do Nilo? Eita. Profissional, né, Yasmin? Vai nada. Não vai, não vai mais nada. Pega o outro peixinho. Eita. Pega o outro peixinho. Pega. Pega o outro. Olha. Enroscou, enroscou, enroscou. Enroscou tudo. Pescou. Pescou a varinha. Você sabe pescar, hein, Yasmin? Pescador, hein? Olha lá. Olha como é que é. Como o negócio não vai? Olha lá. É que você não sabe pescar, Yasmin. Ô, Dani, você não está pescando nada. Olha lá. Olha lá. Não vai, não adianta. É o negócio que está... Sina para ele aí, Yasmin. Sina para ele. Mas filhinha não é fraca, não. Pesca tudo, né, Yasmin? Ih, pesca até a árvore, ó. Pesca até a árvore. A árvore caiu. Cadê a árvore? Caiu a árvore. Pesca a árvore aí, Yasmin. Mas como é que eu tinha...